Quem nunca foi Só mais um Passeando na história De alguém Do meu amor Te dei demais Te dediquei A vida Você venceu E eu perco a cada dia Não posso imaginar Outro lugar É tão Nenhum Ninguém vai compensar Nem resolver Um bem comum Nada Nada que restou de nós Sobra pra ficar com os sóis Mesmo sem tempo pra mim Canto até perder a voz Longe tudo é tão Nenhum Não devia ser assim Temos tanto pra viver Enfim será eu E você Quem nunca foi Só mais um Passeando na história De alguém Do meu amor Te dei demais Te dediquei A vida Você venceu Você venceu E eu perco a cada dia Não posso imaginar Não posso imaginar Outro lugar Outro lugar É tão Nenhum Ninguém vai compensar Ninguém vai compensar Nem resolver Nem resolver Um bem comum Nenhum Nada Nenhum Enfim será eu E você Nada Nada Que restou de nós Sobra pra ficarmos Sóis Mesmo sem tempo pra mim Canto até perder a voz Longe tudo é tão Ruim Não devia ser assim Temos tanto pra viver Amor Enfim será eu E você 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 detail Salve A E A A A A A far